Vamos lá galera, tá piscando? Tá geral Rolezinho aí com a galera Ixi Roletão ZX10 Dragstar, zona E aí galera Olha o rola irado, o cajá É, o cajá tá batido É, mas depende da galera que vai né Fica top Hoje mesmo eu tenho aqui Uns quatro grupos que combinaram ir pro cajá E aí a gente tá indo Galera gente boa aqui Dos motovloggers, da APB Tá indo a galera aqui de uma pessoa Comigo Edson Paes aí R6, zona amarela Aqui está novamente Duas broezinhas aí É bolinha demais, viu véi Vem as motocinha E a chuva tá vindo ali atrás Vamos lá que com o 299 a chuva não pega não Vamos lá E aí E aí E aí E aí Seis Red é linda demais, viu, velho? Porra! Nova, 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 nova! Até o radiador da bicha por dentro é bem clarinho, bem no limpinho, que é nova mesmo! R6zinha tá aí no retrovisor, ó! 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 Tem moto Aê Puxa uma pedra um pouquinho Tem que encostar aqui E aí E aí galera, falou, falou Beleza Até a próxima, né Valeu Sim, bora Olha o lezinho do cajá E aí Já tô gravando aqui Já Manda um beijo Bora, bora Olha aê Hermotoca Tá Fiscando Estamos aqui no cajá Vamos subir agora rumo a João Pessoa de volta Ah, boa aí, velha foto E essa Agradecer essa fotinha Bora, bora Bora, bora Eu vou ver se tá Caladinha, né Galera Galera Vamos fazer um Vamos lá Moto tem, viu Moto com força E aí E aí E aí e olha é olha a galera toda olha a saída da galera vamos lá é gai a galera aí ó mas é isso aí véi, todo mundo junto ó o cajá, batendo aquele rango, trocando aquela ideia conversando não tem preço não são coisas que a moto proporciona por isso que eu digo pode ser qualquer moto o importante é gostar disso entendeu? da galera é 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 vamos lá sempre no limite de velocidade é porque o painel da minha moto tá bichada essa moto da Yamada há muito problema no painel tá marcando errado quando vocês viram ai 299 na verdade ela tava 99 entendeu? dentro dos limites da via sempre afinal, segurança é o primeiro lugar então tá aqui pra bolar as leis sempre no limite, eu ando no máximo com 99 mas é porque essa moto tá marcando errado você vê aqui 130 e tal mas na verdade aqui eu tô a 70 eu acho velocidade de GPS a mais rápida que eu botei aqui hoje foi 102, então tá totalmente errado esse painel aí tá quebrado, até bater pra ver se ele mas não volta não tá quebrado mesmo e aí galera, curtiu rolar? bota aí embaixo comentário se achou massa bota aí, bota aí ainda não se inscreveu foi? porra faça isso não se inscreva ativem o sininho as notificações e recebam recebam sempre em primeira mão aí os vídeos quando saírem beleza? tá quebrado tchau 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 tchau